Fala pessoal, o Marlon aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre o efeito censura aí no Sony Vegas usado em larga escala por diversos canais no YouTube e também nos canais de televisão. Então fiquem ligados aí porque vamos usar hoje dois plugs sensacionais que é o Glossing Blood ou Pixer Late. Tanto um quanto o outro faz um efeito bem bacana aí de censura na sua imagem ou no seu vídeo aí da forma que você quiser. Mas antes quero te pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber todas as minhas notificações. Estão preparados? Essa aula tá bem bacana aí, para quem não sabe, vai aprender hoje a forma nativa aí da censura do Vegas Pro. Vamos lá! Fala pessoal, vamos para mais uma vídeo aula aí comigo hoje, nesse sábado maravilhoso aí. Então se preparem com esse efeito que eu acho muito bacana e muito usado aí em edições que é a censura. Então vocês vão aprender hoje a censurar uma parte aí, no caso o seu rosto feito no Sony Vegas. E nós vamos usar dois plugs aí, você pode optar pelo Glossing Blood ou o Pixelate que são plugs aí de censuras no Sony Vegas. E vamos aplicar isso e vamos ver aí na a prática da forma nativa, como é que vocês vão fazer. Então vem comigo aí, vamos para a vídeo aula de hoje. Então eu vou pegar aqui a minha pastinha de trabalho como sempre, vou pegar aqui que eu separei um vídeo meu mesmo aqui para vocês e vamos lá. Ok? Então esse é o vídeo aqui que eu vou pegar, vamos cortar aqui, vamos encurtar ele. aqui, vamos pegar essa parte aqui minha que eu fico falando em agradecimento a todos vocês. Lembrando que eu já sou grato a todos, né? pelos pelos inscritos aí no canal. Então vamos pegar só essa parte aqui do meio, vamos encurtar aqui para vocês aprenderem legal aqui. pegar essa partezinha aqui, não precisa aqui do vídeo extenso, é só para vocês saberem direitinho, né? Como é que vocês vão aplicar e o efeito vai seguir direitinho ali o rosto, tá bom? Então vamos encurtar mais um pouquinho, tá bom aqui, muito bem. Bom, vamos lá. O que que vocês vão fazer agora? Muito simples. botão direito na timeline do seu Sony Vegas vai criar aqui uma video track e vai pegar, olha aqui, tá vendo? Aqui o vídeo e o áudio, né? A primeira coisa vocês vão separar um do outro, ok? Vai apertar a tecla U aí no seu teclado. Segurou, tá vendo? E vocês podem mover, né? Aqui o vídeo do áudio, ok? E aí vocês vão segurar a tecla CTRL aí do teclado e vai arrastar para cima, vai duplicar esse vídeo, essa track que é a track que vamos trabalhar. Ou vocês fazem dessa forma, ou vocês dão um CTRL C aqui na track e CTRL V na track de cima e vai copiar da mesma maneira, ok? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o Evans Pancrop da track de cima e vamos começar a trabalhar, tá bom? Pessoal, lembrando que o Sync Curso tem que estar ativado, tá bom? Porque olha só, vai sincronizar ali com a timeline. Então vocês ativem aqui, ó, o Sync Curso, tá? Pra gente fazer aí o efeito, porque ele vai ter que seguir o meu rosto quando eu vou falando, ele vai se movimentando um pouco, tá certo? Então ativem essa função e ativem o Mask, ok? Então tem que ativar a parte de máscara aqui do Sony Vex, tá certo? E aí vamos dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor, né? Vamos voltar o cursor para o início, né? E aqui direitinho nós vamos aplicar o nosso efeito. E o que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão vir aqui em oval, pode ser quadrado, né? Ou pode ser o círculo. Eu gosto mais aqui do círculo, ok? Então vocês vão pegar aqui o círculo e vai, ó, colocar aqui no meu rosto. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, vai colocar aqui no rosto direitinho ali, né? E aí vocês vão começar a trabalhar aí legal, tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, você selecionou a parte do rosto ou a parte aí do seu vídeo, né? Caso você queira censurar, a parte que você queira censurar aí no seu vídeo, tá bom? E agora o que nós vamos fazer, né? Nós vamos clicar aqui na agulha e vai andar aí com o teclado, ok? Porque, ó, vai ter parte que eu vou me mover, né? Então tem que estar certinho ali o rosto, ó. Aqui já está saindo um pouco, então você vem para cá, ajusta, ok? Para não fugir, clica de novo na agulha ali da animação e vai lá acompanhando direitinho, você vai posicionando certinho ali, clica novamente aqui na agulha e vai fazendo isso com muita paciência até o final, tá bom? Aqui, ó, certinho para cá, volta para cá. Não tem dificuldade nenhuma, não é difícil. Vai acertando aqui e tal, porque no final, né, com o efeito ele vai ter que acompanhar direitinho o seu rosto, ok? Então se fugir um pouquinho, você vai e ajusta ali direitinho, ok? Aqui, ó, vamos avançando, vamos, vamos avançando, vamos avançando, por enquanto está ali no círculo, legal, ó. Aqui já fugiu um pouquinho, bota para cá, ok? Então é importante vocês, é, né, aplicar aqui de forma, forma correta para ficar o final, né, com o resultado bem legal aí no Vegas, tá bom? Então vamos avançando, vamos avançando, ó, certinho, aqui fugiu um pouquinho, então volta para cá, né, ó, vamos lá, vamos lá, aqui, ó, chegou um pouquinho para cima, já estamos chegando aqui no final e tal, direitinho, ó, vou dar uma queda para cá, tá? Caso vocês podem, podem mover aqui também, se quiser ampliar, tá, pessoal, ó, vocês podem ampliar aqui também sem, sem problema, mas como, como o rosto, ele está, né, aqui enquadrado direitinho, não precisa, tá bom? Mas caso vocês quiserem ampliar aqui, é só fazer o enquadramento melhor, tá bom? Então vamos movendo até o final, aqui para a gente fechar e aplicar o efeito para finalizar, bacana, bom, está certinho, ó lá, Chegamos até o final, muito bem, e agora aqui mesmo, né, aqui mesmo, nesse, nessas configurações da animação aí do Event PanCrop, vocês vão vir aqui, ó, em VideoFX, já tem aqui a parte onde você vai aplicar o plugin e vamos colocar primeiro o Gaussian Blur, ok? Clicou aqui, vai até o final e vai procurar pelo plugin Vegas Gaussian Blur, tá aqui, ó, né, já está tudo aqui, aqui na ordem, o Vegas, né, separa direitinho, tudo em ordem alfabética, selecionou o Vegas Gaussian Blur, vai adicionar e vai dar um ok. E aqui vocês podem permanecer 0,0630, ok? Tanto em cima, na parte horizontal range e na parte vertical range também, tá bom? Então aqui, ó, eu vou voltar, deixa eu puxar para cá para vocês visualizarem legal ali no preview, aqui, ó, eu vou voltar a agulha e vocês podem ver que eu censurei o meu rosto direitinho, ó, né, que o efeito está acompanhando direitinho ali o rosto, ó, não está saindo nada, somente com foco ali no rosto, porque a animação está feita de forma certinha, né, bem correta, por isso, um pouquinho ali, ali de paciência naquela parte, tá bom? E agora eu vou mostrar o outro plugin, que é o Pixelate, ok? Então vocês podem voltar aqui mesmo, ó, vocês podem voltar aqui e vai procurar pelo Pixelate, Vegas Pixelate, Pixelate, vamos aqui na letra P, né, aqui, ó, Pixelate, achei ele aqui, tá bom? Vegas Pixelate, vai adicionar ok, né, e já está aplicado aqui, vocês tiram um Gloss & Blur, desmarquem ele aqui, né, e aqui, ó, vocês antes vão colocar aqui, ó, 950, tá bom? Para ficar direitinho aqui o efeito, então vocês coloquem tanto em horizontal 950 e tanto em vertical, coloquem 950, tá bom? Então vocês podem deixar também aqui ativado ou tirar, pode até deixar os dois aí, efeito, fica a seu critério, ou então só permanecer com um ou o outro, tá bom? Então retiramos aqui, podemos fechar, né, e está aí o efeito, né, que é a censura, tá vendo? Ali no meu rosto, que é o Pixelate, né, fica de uma forma pixelizada aí no meu rosto, tá bom, pessoal? Vou dar aqui um preview para vocês visualizarem melhor, né, junto comigo aí, e assim é o efeito bem bacana aí, ó, né, do Vegas, ó, lá, censurado, legal aí para vocês, tá bom? É muito usado, né, é uma forma simples, esse é um vídeo simples hoje, mas é um efeito e de repente muita gente não sabe fazer aí no Sony Vegas, tá bom? E principalmente a parte da animação ali, porque você tem que acompanhar ali o rosto direitinho, né, com os frames ali, com os key frames ali, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, um ótimo sábado aí, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula, lembrando que mais tarde, às 15 horas, temos uma live sensacional aí com o game Free Fire, Então, fiquem ligados aí no canal, tá bom, no sábado aí, no dia de hoje. Beijão com o coração e até a próxima aula. Tchau! E aí, pessoal, estou de volta aí, tudo censurado, gostaram, curtiram a aula de hoje? Espero que seja. Então, foi a forma nativa aí do Vegas com esses dois plugs aí sensacionais, né, Então, espero ter passado de forma bem produtiva para vocês. Eu vou ficando por aqui, minhas redes sociais estão passando aqui em cima, caso não queiram, me sigam lá no Instagram e no Facebook. E agradecer demais a todos os inscritos, mais uma vez aí o canal vem se estando de forma bem bacana, bem legal e graças a isso a todos vocês. Um beijo no seu coração, fique com Deus, vai estar passando um videozinho aí no final, corre lá, dá um pulinho lá para você assistir. Não perca tempo. Até a nossa próxima videoaula aí. Lembrando, lembrando, às 15 horas, live do Free Fire aí, para você que curte game, todos os sábados eu venho trazendo game aí para vocês, para a garotada aí que curte lives e games aí, tudo sobre jogos na informática, tá bom? Até a nossa próxima videoaulação universa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus